Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Adopt Me! E antes de tudo já vamos para o nosso desafio do like Hoje você tem 7 segundos pra clicar no like Tá preparado? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tá com dificuldade? Tô Tô, meus dedos não quer baixar Tava assim Mas você conseguiu? Escreve aí nos comentários em quantos segundos você conseguiu deixar o seu like Isso! Estou assistindo a minha bela TV Olha que programação super divertida Tá passando o sol Na verdade não tá passando nada Minha TV deve tá quebrada Preciso consertar essa TV urgente Ai, essa noite tá muito chata Não tenho nada pra fazer Minha TV não funciona Eu não estou com sono porque eu já dormi a tarde inteira Na verdade eu nem sei se tá de noite ou se tá de dia Ai, que tédio Vou até sentar na minha cadeira E fazer o que? Nada! Porque não tem nada pra fazer Ah, que noite adorável essa Queria poder sair pra algum lugar Mas não tem nenhum lugar pra ir onde eu possa ir Poxa, que pena Já que tá essa noite agradável Acho que eu vou visitar o meu amigo Gabriel Que deve morar aqui por perto Deixa eu procurar Se bem que hoje eu quero ficar sozinho Espero que ninguém apareça aqui em casa Ah, deve ser essa casa grande aqui A dele? Certeza é essa branca Ah, já sei! Vou subir na geladeira Ai, não é Consegui subir na geladeira Que dia divertido Ai, deve ser por aqui Deve ser essa casa enorme aqui Ah, não é da Bela 11 Essa casa... Olha que lugar lindo Casa do Gabi Ah, a dele é essa aqui Eu nem bati na porta Ela já entrou, Gabi Que tá aberta a porta Oi! Meu... Gabi! Nossa, acho que eu tava sonhando Eu tava sonhando que alguém me chamava Oi, Gabriel? Hã? Gabi? Oi! Achei... Ah! Quem é você? Socorro! Sou eu, a Shirley Shirley? Oi! A sua porta tava aberta Perigoso, viu? Deixar a porta aberta assim Não pode Ai, você entrou Mesmo a casa sendo minha Pra mostrar pra você Que isso é uma coisa Que não se deve fazer Deixar a porta aberta E como que você vai mostrar Que não se deve entrar Na casa das pessoas? Entrando Pra elas ficarem incomodadas E da próxima vez Fechar a porta Tá, tá Mas que bela invasão Digo, que bela surpresa Ah, eu vim aqui Te visitar um pouco Ah, mesmo assim Não ter convidado? É Ah, que legal Tô vendo sua casa Ah, queria usar Ah, meu Deus Shirley Ai, meu Deus Socorro Ai, pronto Meu Deus Essa menina tá estranha Esse aqui é o seu banheiro? Não, é minha cozinha Eu coloquei uma privada Na minha cozinha É claro que é um banheiro Ai, Shirley Você é tão hilária É que eu queria usar Mas não tem portas, né? Ah, é porque Como eu moro sozinho Eu não me preocupei Com essas coisas Nossa, que egoísta É que eu quis economizar Sabe? Sabe como é que é, né? Você nunca chama ninguém aqui Pra te visitar? Eu não costumo receber visita Porque... Eu vou falar Eu não gosto muito De receber visita Ah, é? É Mas não tem nada a ver com você Imagina, você é incrível Você é uma pessoa espetacular Inclusive, eu tô muito feliz Eu não gosto de receber visita Porque eu tenho vergonha Entendi Mas não precisa se preocupar E nem ter vergonha Me mostra o andar de cima Onde tá a escada Pra subir O andar de cima Você falou, né? Cadê a escada? É... É que essa casa aqui Ele só tem um andar Ah... Mas é essa Eu tenho outras casas Que aí tem... Nossa, tem até cinco andares Eu tive uma casa como essa É, né? Eu transformei numa loja De rosquinhas Então, você deve entender O que eu estou dizendo Claro, claro Mas é claro que eu tenho Muitas casas É que essa aqui... Ah, então vamos visitar Outra casa sua Não, outra casa tá longe Longe? Mas aqui é tudo tão perto A cidade nem é tão grande assim Não, Shirley, não Eu tenho uma ideia melhor O quê? Que tal você se sentar aqui Certo Tá? E eu vou sentar aqui Nossa, meu joelho tá cortando É Tá perto essa cadeira, hein? Eu tenho que fazer uns ajustes Aqui nessa casa Que eu ainda não fiz Ah, claro Sério Tá? Aham Me desculpe Imagina É... Tem alguma coisa pra comer Ou beber? Tem Tem? Tem A gente pode pedir uma pizza Que tal? Pedir uma pizza E a gente divide Pode ser Pode ser Pode ser? Você liga ou eu ligo? Ah, você não tem aqui? Ah, aqui Você quer saber se tem alguma coisa Pra comer aqui, né? Isso Hum Ai, meu Deus Tá doendo minhas pernas Ah, desculpa Faz o seguinte Muda, muda de lugar Vai pra aquela ali Ali tem mais espaço, tá bom? Ai, obrigada Ah, é bem melhor assim Ah, que bom que você está confortável Estou Qualquer coisa você também pode sentar no sofá No sofá Boa ideia Né? Ah, Gabi Eu fico flutuante Sem ter... Opa, você me empurrou Eu não empurrei não Tô quieto Empurrou Ah, menina doida Tô quieto Ah, legal Eu adoro esse programa Tem direto lá em casa Ah, esse programa é ótimo Ele só é um pouco repetitivo É, bastante repetitivo Mas eu vou preparar uma coisa pra você comer Tá bom? Obrigada Ó, fica à vontade É... Você tem filhos? Gente Mas que encherida É, você não ia ficar lá na sala Você está dando no sofá? Ah, não Eu queria saber Você tem filhos? Essa cor tem rosa, né? Bonita decoração Você tem filhos? É ou é... Não Não? Não tem Mas tem um berço aqui Esse é o seguinte Essa casa é alugada Ah Aí eu peguei essa casa Eu não quis tirar nada do lugar Ah Até porque eu costumo ficar mais lá na minha casa Onde tem cinco andares Eu não fico muito nessa, entendeu? Ai, me leva lá, por favor Levo Eu adoro casas que tem bastante andares Porque daí dá pra fazer bastante coisa, né? Tá, tá fechado Eu te levo sim, tá? Agora? Não hoje Vamos lá Me leva hoje, por favor Vamos, vem É Ah, vai ser super divertido Vem, Gabriel Aí, agora Eu não tenho uma casa de cinco andares Nem de quatro Nem de três Nem de dois Preciso pensar Pensa, 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 pensa Ah, esse Gabriel é tão bobinho Ele pensa que eu não sei que ele só tem essa casa Eu perguntei mesmo só pra ver se ele ia ser sincero comigo Mas ele tá mentindo mais uma vez Ah, tive uma ideia Ótimo Tá, tá, tá Oi Oi, Shirley E aí, vamos? Vamos pra minha super casa? Vamos Ah, então combinado Certo É só me seguir, tá bom? Certo Fica aqui pertinho Tô vendo minha casa de cinco andares daqui, ó Ah, cadê? Ali Tá vendo? Essa daqui? Essa daqui de cinco andares, ó Então vamos entrar, né? Vem aqui, vem aqui Tô indo Vem aqui na porta Aqui, não Shirley Ah, tô trancada É, claro, eu tô com a chave, né? Ah, tá Ó, é um prédio, né, Gabriel? Muito bem, agora vamos entrar É um prédio Não, peraí, onde você vai? Eu quero entrar na casa Você não queria só conhecer a minha casa? Gabi, a porta tá trancada Abre aqui Engraçado que aqui tá escrito Casa de unicórnio Sem... Não, 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 não Vem pra cá, não olha essas coisas, não Mas por que tem essa placa aqui? É porque eu comprei do unicórnio E aí eu não tive tempo de mudar Ai, entendi Nossa, mas você faz bastante pergunta, né? Ah, essa sou eu Ah Vamos entrar, Gabi? Vamos, por favor Vai ser muito divertido conhecer todos os andares da sua casa Ai O quê? Esqueci a chave lá em casa Ah Você vai... Ai, me desculpa, tá, Shirley? Nossa, eu quero muito te levar pra conhecer minha casa Mas é que a... Ainda bem que tá pertinho a sua casa, né? Eu esqueci a chave, não vai dar nem pra buscar Não vai dar pra buscar? Por quê? É... Porque tá longe, né? Não acho Eu não quero atrapalhar o seu dia Onde você vai? Ah O quê? Então você conhecia a minha outra casa Eu disse que eu tinha várias, né? Disse sim Aqui, ó Vem conhecer essa minha aqui Mas aqui tá escrito Casa de F, C, S, F, G, H, J, K, I, U, Y, R Sabe por que eu fiz isso? Por quê? Pra despistar as pessoas Ah Eu não coloco meu próprio nome Porque senão todo mundo vai saber que eu tenho várias casas na região Nossa, que inteligente da sua parte Boa Vamos lá conhecer sua casa Venha, fique à vontade, tá? Tá Meu Deus, que lugar é esse? Espero que o dono não chegue a tempo Nossa, Gabriel É... Que enorme Não tem nada, né? É, porque essa aqui é a sala... A sala de entrada Sala VIP, né? Assim Nossa, mas... Podia ter uns sofás Por que você não põe? Eu não coloquei sofás Vem cá, eu te ajudo a decorar Não, Shirley Imagina Não? Não quero te dar esse trabalho Ah, não é trabalho nenhum Venha conhecer mais a minha casa Porque é bom A gente sair o quanto antes daqui Por quê? É... É porque... É porque... Tá calor, né? Nossa Rosquinhas Posso pegar? Pode Fique à vontade Eu acho Deixa que eu fico vigiando a porta Pra ver se alguém chega Mas por quê? É... Hã? Ai, tá uma delícia essa rosquinha Posso pegar mais uma? Mais uma, Shirley É, eu vou levar aqui na minha mochila Não, mas é que aqui... Vou pegar mais duas, tá? Não, chega Chega De repente eu fico com fome Chega, tem outras coisas Oi É... Meu Deus Oi, tudo bom? É... Quem é essa pessoa, Gabi? É o meu faxineiro Ah, tá Eu tenho uma pessoa que ajuda a limpar a casa Certo Né? Uma casa tão grande eu precisava de ajuda Pizza! Eu amo pizza! Então, é bom não pegar agora Eu posso pegar uma pizza? Não, não pode Por quê? Porque eu quero te mostrar lá em cima Ai, agora eu já peguei Eu só vou rechear aqui, ó Ai, às vezes eu fico com vontade de comer pizza Vou guardar na minha mochila, tá? É... Eu posso explicar O que é isso? A gente já vai embora Eu só preciso... Oi, Gabi! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Eu tava... Nossa, que lugar é esse? Ah... Nossa, que lugar é esse? Uau! Uau! É bonito o lugar que eu fiz, né? Tá um pouco bagunçado aqui, né? Tá mesmo, um pouco bagunçado É porque a última festa que teve aqui foi muito divertida Nossa, que lugar... Porque a minha casa é enorme, né? Ah, é um palco! Isso! E aqui dá pra fazer stand-up! Tá, mas é melhor a gente já ir embora Porque tá frio, né? Você me pôs na sua cabeça Oi, Gabi! Calma! Eu não tô com frio Aliás, eu tô bem aquecida Porque, nossa, essa casa tem bastante coisa pra fazer, né? É, tem bastante Olha a boa pescada Viu só como eu não tava mentindo? Minha casa é grande, né? É enorme! Ah, tem mais um andar lá em cima Vamos lá! Isso! É... Agora? Sim! Vamos, então Me apresenta a sua casa toda Te apresento Aqui é a escada Ótimo! Que escadaria enorme, hein? Eu fiz uma escada bem grande Nossa, tem mais escada aqui Tem muita escada Gabi? Oi Tá fechado aqui? Aqui eu deixei fechado Aqui, mas você pode pular Pular? Isso! É pra ficar mais divertido, entendeu? Entendi E o que é essa parte aqui? Essa parte ainda tem que terminar de decorar Ah! Mas ela é legal porque ela dá vista lá pro palco de baixo, ó Deixa eu ver Uau! Sua casa é um teatro! Isso! É um teatro! É isso que eu tava querendo te falar Que a minha casa, ela é um teatro É tipo o Credit Car Hall É Parabéns, Gabriel A sua casa é mesmo incrível E, ó Vou te falar, hein Se você precisar de ajuda pra decoração É só contar comigo Que eu tenho várias ideias Inclusive, Gabriel Ahn? Com essa sua casa Você pode até ganhar dinheiro Posso, né? Já que você fica lá na outra Aqui você pode convidar várias pessoas da cidade Pra fazer shows, entendeu? Dá licença, eu só vou pegar mais uma pizza aqui Chega de pizza porque você não vai faltar pro meu funcionário Ah, ele come aqui também? Come, come Ah, legal Legal da sua parte Mas eu peguei mais uma mesmo, tá? Vou levar pra casa Ah, que demais, Gabriel Parabéns Obrigado, querida Você vai ficar aqui hoje? Não, hoje não Não? Eu vou ficar aqui fora Vamos também, lá fora? Ah, tava tão divertido Tá, vai, minha querida Depois eu te chamo pra vir melhor, tá? Tá Tá, eu acho Ah, então tá bom, Shirley Ah, legal Deixa a pessoa sair Ah, legal Parabéns pela casa Ah, obrigado Que bom que você gostou Eu amei Legal Legal, que bom que deu tudo certo Ainda bem que o dono não... Oi? Oi? Não, tudo bem, então Valeu, falou Estou indo pra minha casa Valeu Gostou, Shirley? Amei, amei Tchau Tchau Ufa, essa eu fui por pouco Nossa, eu acho que ela caiu direitinho Ah, esse Gabriel é tão bobinho Eu espero que quando o dono da casa chegar Ele perceba que comeram as pizzas e as rosquinhas dele Meu Deus, como é que eu vou pagar toda aquela pizza? Essa aqui menina gulosa, ela não parava de comer Comia, comia, comia E ainda o que não comeu, ainda colocou na bolsa Nossa, quem é que faz isso? Agora, eu espero que da próxima vez a minha casa ainda esteja lá Porque senão ela vai descobrir tudo Gabriel, eu acho que me engana Vou terminar aqui comendo essa pizza E ele vai ver só o que eu vou aprontar com ele no próximo vídeo E esse foi mais um episódio de Adopt Me Que casa incrível que o Gabriel tem, hein, Shirley? Nossa, muito incrível, hein? Quero voltar lá de novo no próximo, Gabriel É melhor não Talvez ele te mostre outras casas dele E agora, Gabi, vamos para o momento dos beijinhos? Isso! A gente prometeu lá no nosso Instagram Que todo vídeo ia mandar três beijinhos Então vamos ver quem foi os nomes sorteados de hoje Hoje, Gabi, beijo pra Manu de Sumaré, São Paulo Beijo, Manu! Beijo pra Júlia e Malu de São Paulo Júlia e Malu, beijo! Beijo pra Isabela de Castanheira, Mato Grosso Isabela, beijo! Um super beijo pra todos vocês E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra gente Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Escreve aqui nos comentários o que você quer que aconteça nos próximos episódios de Adopt Me E segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui, ó, na tela A gente se vê no próximo vídeo Tchau!